Opa, opa, meus amigos, vocês estavam com saudade aí de mais um capítulo dessa novela mexicana, que é o próximo jogo da Netherrealm? Pois é, rapaz, porque recentemente aí saiu mais uma postagem lá no 4chan com informações do possível jogo aí desta empresa, falando sobre um novo Mortal Kombat, como é que vai ser o negócio, que estilo eles vão adotar ali pra poder trazer, se vai ser parecido com o Onze, se vai ser uma coisa nova, quais personagens e tudo mais, e eles ainda comentam sobre o Kombat Pack 3, que foi cancelado, vamos dizer assim, né, que eles estavam planejando sim para o Mortal Kombat 11, a gente comentou sobre isso aqui no canal já, então eu vou trazer todos esses pontos aqui pra vocês, vou mostrar a postagem e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso daqui e eu vou dar a minha opinião a respeito também. Saudações Elisa, sou Caio Nobre, vamos lá para mais um capítulo da novela mexicana, qual é o próximo jogo da Netherrealm? Injustice ou Mortal Kombat? Então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Marrega do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E galera, tá acabando, estamos no último dia aí da promoção especial da ProPlay Energy, onde na compra de um energético em pó, vocês ganham mais um aí pra poder dar aquele pump delicioso nos seus gameplays por muito mais tempo, então acessa o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e aproveite esses últimos momentos com o nosso cupom também aí, o MEIALUA20, onde vocês ganham 20% de desconto. Então corre lá, hein, pessoal, tá acabando. Então vamos lá, galera, o que que tá acontecendo? Deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a discorrer um pouco sobre esse assunto. Nós tivemos aí recentemente essa postagem aqui no 4chan de um cara que supostamente trabalha na Netherrealm, eu peguei isso daqui de um canal gringo que também fala de Mortal Kombat e no vídeo dele lá, o Future Boy, né, eu acho que alguns de vocês aqui conhecem ele, disse que ele entrou em contato com um insider que passou essas informações que acabou dizendo pra ele que pelo menos a informação do Kombat Pack 3 era, sim, verdadeira. Ele não falou nada, pelo que eu entendi, sobre o novo jogo no Mortal Kombat, se era verdade ou não, mas ele confirmou essa questão do Kombat Pack 3. Eu acho que eu nem preciso falar que isso daqui é tudo rumor e especulação e vindo do 4chan, vocês sabem como é que é, né? É um disse-me-disse danado, os caras que trabalham lá na Netherrealm ou trabalharam, ficam bravos pra caramba por causa do modelo de trabalho e resolvem chutar o balde e postar as informações na internet. Ó, eu vou ler tudo aqui pra vocês, deixa eu até tirar minha câmera, e aí a gente vai discutindo a respeito disso aqui, ó, vamos lá. Ele começa falando aqui, ó, que ele tava meio brabo, porque ele tava ganhando 13 dólares a hora, eles foram liberados de forma abrupta, falando o negócio de credencial ter sido revogado, eles trabalhando de casa e tudo mais. E aí, vem a parte importante e interessante desse post aqui dele, ó. De qualquer forma, como acontece com todos os jogos da Netherrealm, o suporte para Mortal Kombat 11 foi reduzido em favor de um novo jogo para aumentar os bolsos da Warner. O cara tá pia da vida aqui com a Warner e com a Netherrealm. Eu não acho que muitas pessoas seriam fãs do bando, isso aqui é a tradução literal, viu, galera, que eu fiz aqui do Google Chrome, por isso que tá desse jeito. Entretanto, naquele ponto nós estávamos apenas puxando a pi 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 pi, né? Porque senão o YouTube, cê sabe como é que é, então cês leram aqui e entenderam como é que ele tá falando o negócio. E nesse ponto aqui, ó, nesse próximo parágrafo, ele comenta sobre um possível Kombat Pack 3 que teríamos. O pacote consistia em Ermac, Takeda e Harley Quinn. Eles serão reutilizados no próximo jogo, que é basicamente importe do Mortal Kombat 11, sem os convidados desse jogo e com todos os personagens jogáveis de Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat X, exceto Triborg e Cyber Sub-Zero. Só fiz essa postagem porque um anúncio é iminente, provavelmente no dia 9, que é quando acontece o The Game Awards, né pessoal? E aí, meus amigos, como eu estava dizendo, é aquele clássico caso lá do cara que trabalha na empresa ou trabalhou na empresa, ficou pé da vida ali com as coisas que aconteceram e tal, e usa desta história pra poder soltar algumas informações e tudo, e teve esse cara, o Future Boy, né, que tem um canal no YouTube também que fala de Mortal Kombat, dizendo que ele entrou em contato com o cara e que pelo menos o Kombat Pack 3, ele confirmou sim que nós teríamos no Mortal Kombat 11, ele até fala que a gente não ficaria muito empolgado com esse Kombat Pack e tudo mais, e assim, levando em conta os personagens que ele citou ali, que foram três, seguiria sim o padrão que a gente viu no Mortal Kombat 11, já que o Ultimate viu só três personagens, que foram a Milena, o Rain e o Rambo. Mas agora, ele comenta ali sobre o próximo jogo de Mortal Kombat ser meio que uma trilogia mesmo, e nós já comentamos aqui no canal sobre esse possível Mortal Kombat Trinity aí, que seria uma junção de tudo, assim como fez o trilogia ali, que nós tivemos o Mortal Kombat 1, o 2 e o 3, que foram os clássicos, e daí eles mandaram um trilogia pra gente, juntando essa galera toda, onde nós não tivemos mudança praticamente nenhuma em termos de gameplay, era basicamente o mesmo jogo, só que com mais personagens. E ele tá dizendo que, aparentemente, a ideia na Netherrealm é seguir por esse caminho com o Mortal Kombat, fazer um jogo ali bem parecido com o 11, mas com todos os personagens incluídos ali no Mortal Kombat 9 e no Mortal Kombat X, ou seja, ia ter personagem pra todos os gols possíveis e imagináveis aí, que a galera tá louca pra poder ver. Eu, particularmente, como eu já disse também no vídeo, quando a gente comentou sobre o Mortal Kombat Trinity aqui, não gosto dessa ideia, tá? Isso aqui é a minha humilde opinião no caso aí, depois vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês pensam disso, mas eu não gosto dessa ideia de eles reciclarem um jogo que já foi lançado e tudo mais, e a gente ver poucas mudanças ali, só pra eles trazerem mais personagens e cobrar o negócio full price. Ou seja, no preço cheio. Vai ser como se eles estivessem lançando um jogo totalmente novo pra gente, por conta dos outros personagens ali que eles vão trazer e tudo mais, que eles vão trabalhar. Pelo que eles disseram, vai ter um novo modo história também, só que em termos de mecânicas, pelo que eles comentam aqui, não vai mudar muita coisa, entendeu? Se isso, por algum acaso, existir aí mesmo no futuro, embora eu ainda não acredite, tá, pessoal? Isso aqui eu já tô dando a minha opinião em cima disso também, principalmente pensando em termos de inovação, aproveitar a nova geração aí e tudo mais, eu acho que seria muito mais bem-vindo eles trazerem o Injustice 3 já e trabalhar no Mortal Kombat 12 só mais lá pra frente e tal, e aproveitarem outras oportunidades com a franquia Mortal Kombat pra poder comemorar esses 30 anos aí que a gente tem. Eles não precisam se apressar e fazer um pacotão com todos os personagens ali dos três últimos jogos que eles fizeram, que foram do reboot, e manter mais ou menos o que a gente conhece no Mortal Kombat 11, até porque o MK11 é um jogo que tá meio quebradinho, né, pessoal? Eles poderiam sim, nesse novo jogo, arrumar muitas das coisas que a galera vem reclamando na comunidade e até mesmo ajustar algumas coisas em termos de mecânicas. Mas eu sou muito mais a favor deles desenvolver uma parada totalmente nova do que eles reciclarem algo que já existe, só poder tacar ali, sentar ali na gente mais alguns personagens, trazerem o modo arcade lá novamente com torres, com algumas inovações, algumas coisas novas, de repente voltar com algumas coisas que eles deixaram pra trás, por exemplo, no Mortal Kombat X e no Mortal Kombat 9, em termos dessas torres também, o Test Your Luck, que essas coisas assim, aqueles jogos que a gente curte pra caramba, né? Eu só sei que tá tudo uma incógnita do caramba, pessoal, porque a gente ainda não sabe, nós não tivemos vestígios, nós não tivemos nenhum tipo de rumor assim que a gente olha pra ele e fala mano, isso daqui vai acontecer mesmo. Eu, pelo menos até agora, não vi. Tudo que tem sido falado foram coisas de tipo ah, o cara ficou bolado trabalhando na The Realm lá e quis chutar o balde e liberou essas informações pra gente. Eu acho que a única informação que a gente teve e que a gente pode levar em consideração, mas com o pé atrás ainda, é o do nosso querido Jeff Grubb, porque ele conhece muita gente e ele sabe das coisas, entendeu? Até mesmo Multiversos, né? Que aquele jogo da Warner que eles anunciaram pra gente faz pouco tempo aí, que parece que tá bem divertido, inclusive. Quando surgiu esse rumor aí e muita gente tava falando que esse poderia ser o novo jogo da Netherrealm, que é a empresa aí que faz o Mortal Kombat estaria desenvolvendo, o Jeff Grubb foi um dos primeiros caras que veio aí no Twitter falar cara, esse jogo, ele existe sim, mas não tá sendo feito pela Netherrealm, não. Ele foi um dos únicos caras, pelo que eu me lembro, que falou isso. Então, assim, ele é um cara que sabe das coisas, mas, como ele mesmo já disse várias vezes, por mais que ele tenha ouvido falar que o próximo jogo poderia ser sim o Mortal Kombat, onde eles estariam passando aí a franquia na frente do Injustice, por conta principalmente de termos financeiros e tal, ele também falou que ele não tem certeza. Ele ouviu falar, mas não é nada 100% confirmado. Então, rapaz, o que nos resta mesmo é esperar aí no The Game Awards, que está chegando muito em breve, cara. Faltam poucos dias aí pra gente poder conferir esse evento delicioso, inclusive nós vamos transmitir aqui no canal pra gente poder ver todas as novidades aí do mundo dos games e ver o que a Netherrealm vai aprontar pra gente aí também. Então, meus amigos, agora eu quero saber de vocês aí o que vocês pensam a respeito disso. Eu já dei a minha opinião aqui. Eu acho que isso aqui que o cara comentou não deve acontecer. Eu acho que vai ser muito precipitado por parte da Warner e trazer um jogo nos moldes do MK11 ali com pequenas melhorias, com poucas mudanças, só pra poder socar mais personagens no jogo. Eu prefiro que eles tragam um projeto novo, totalmente do zero. E agora eu quero saber de você, cara. Comenta aqui embaixo. Eu vou adorar a minha opinião de cada um de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera!